A alimentação mais saudável. Uma campanha vai dar orientações sobre como higienizar os alimentos, a melhor maneira de guardá-los e até como evitar o desperdício. A ação tem o apoio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e quer levar alimentos de qualidade para a mesa do brasileiro. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Segundo dados do IBGE, a média do brasileiro é de apenas 130 gramas. Para estimular o consumo de frutas, legumes e verduras e orientar os brasileiros sobre a importância de uma alimentação saudável, uma campanha está visitando as centrais de abastecimento, as chamadas CEASAS, para orientar os distribuidores de alimentos sobre como deixar os produtos com mais qualidade para o consumo. O trabalho aqui não para, enquanto o pessoal vai encaixotando as frutas, verduras e legumes, o evento que acontece dentro da CEASA, aqui de Brasília, ensina os distribuidores a fazerem esse serviço, garantindo a qualidade do produto. Estão sendo dadas algumas orientações sobre o uso de, não uso de caixas de madeira, orientações sobre rotulagem dos alimentos, de forma a deixar os alimentos mais aptos para o consumo, mais seguros para o consumo final. E os resultados já começam a aparecer. Na CEASA de Brasília, as caixas de madeira vão ser substituídas. A caixa de madeira, ela transporta todo tipo de bactérias, de fungos, e isso passa para o produto. A campanha vai ajudar a valorizar o que os agricultores produzem. A mercadoria, depois de colhida, tem que ser bem acondicionada para chegar fresca ao consumidor final. E se não houver esse cuidado, a mercadoria já chega de segunda ou terceira categoria. Você começa a colocar qualidade no seu produto e isso você transfere para o consumidor. Então o consumidor sabe que vai adquirir um produto de qualidade, com padrão, e ele vai ter garantia na sua segurança alimentar. A campanha já foi lançada em mais de 70% das centrais de abastecimento de todo o país. A segunda fase será voltada aos consumidores que frequentam as centrais. A segunda fase será voltada aos consumidores que frequentam as centrais de abastecimento de todo o país.